Um problema tem assolado os moradores de algumas localidades em Nova Friburgo. A má condição da pavimentação. Bairro Olaria, um dos polos de moda íntima da cidade de Nova Friburgo. Um lugar de grande movimentação, principalmente de turistas. Mas chegando aqui, a situação das ruas surpreende os visitantes. Turistas que não chegam a ver essa cidade um pouco largada, eles nem retornam mais. Neste outro bairro, chamado Ponte da Saudade, um dos moradores decidiu resolver o problema sozinho. Ele mesmo comprou o material e consertou o trecho que fica em frente à casa dele. O morador teve que comprar um material, pagar um funcionário, a pessoa para ajudá-lo, e reconstruir em frente à sua casa, porque os paralelos estavam soltos e ele não tinha condição de receber os seus clientes. Tenho em vista que ele é ferramenteiro e tem várias pessoas que vêm estacionar para poder desembarcar o material para ele fazer. Na localidade de São Jorge, não é qualquer buraco que incomoda a população, não. É uma cratera que ocupa toda a rua. Aí quando foi agora, dia 18 de dezembro de 2012, teve uma chovada na tarde, né? E isso aqui inundou tudo novamente. Aí a manilha entupiu, não deu vazão na água e a gente foi e quebrou. Chamou a escavadeira e abriu para poder dar vazão na água. Em relação à falta de recapeamento em olaria, o secretário de integração do bairro afirmou que o problema será resolvido em breve. Já começamos hoje a operação tapa-buraco nas vias principais de olaria. Acredito que até semana que vem nós estejamos fazendo a principal da Raul Veiga. Operação tapa-buraco que o prefeito Rogério Cabral conseguiu através do governo do estado para a olaria um caminhão de asfalto por dia para a gente fazer essa operação tapa-buraco.